Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engiel é o que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais uma batalha aqui no jogo Overwatch. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês a Zarya. A Zarya, que é uma personagem que dificilmente eu vejo alguém escolhendo ela aqui nas partidas. Por isso que eu resolvi mostrar pra vocês, fiquei imaginando, será que ela é tão ruim assim? Não é uma personagem muito boa, não gostei muito de jogar com ela, mas também não é uma personagem tão ruim. A Zarya é uma personagem, uma heroína tipo tanque, dificuldade 3 estrelas, então não é fácil você pegar o jeito de jogar com ela. Talvez não seja fácil por causa da arma dela, o canhão de partículas. Esse canhão de partículas tem dois tipos de tiro. Você tem o tiro principal, com o gatilho da direita, que é tipo um feixe de luz. Vocês vão ver aí quando apareceram os inimigos, você lança um feixe de luz. Esse é o ataque principal, o tiro principal. E o secundário é uma espécie de bomba, uma espécie de granadinha de luz também, que você consegue lançar. Por incrível que pareça, pelo menos na minha opinião, o tiro secundário é melhor do que o primário. Eu não gostei muito do primário. O primário é difícil de você acertar, principalmente quando você se defronta aí com um inimigo muito veloz. Quando você pega um mecha assim na sua frente, você pode até usar esse seu tiro primário. Mas quando você pega um personagem muito veloz, aí é muito difícil você acertar. Aí é melhor você usar essas granadinhas de luz aí. Então eu tô até me saindo relativamente bem com ela, mas usando o tiro secundário e não o primário. Talvez as pessoas insistam no tiro primário e aí tenham mais dificuldade com ela. Vocês perceberam que a Zarya é uma mulher meio que masculinizada? Alguém fala, que preconceito, isso é machismo, isso estimula a cultura do estupro. Não, não é machismo, gente. É que realmente é difícil, talvez impossível, uma mulher ficar deste tamanho aí naturalmente. Porque o homem tem hormônios masculinos, a mulher tem hormônios femininos, é claro. Cada um tem um pouquinho um do outro também. Parece, eu não entendo muito disso. Conheço alguma coisa, mas não entendo. E sem hormônios masculinos, sem testosterona, você não consegue desenvolver muito músculo. Por isso que o homem desenvolve fácil. Não tão fácil, mas desenvolve músculo mais fácil do que mulher. Igual criança também. Mesmo homem, criança, menino, ele não consegue desenvolver muitos músculos porque a produção de testosterona dele é baixa, né? Então, quando você fica muito musculoso, uma mulher fica muito musculosa, a gente diz que fica masculinizada, porque é uma característica mais masculina. Ah, mas incentiva a cultura do estupro. Ah, vai pro inferno, né? Vamos falar de palhaçada. O pessoal quer discutir contra a mãe natureza, né? Fica complicado. É só aí, né, a gente analisar um pouquinho a situação. Mas eu não achei tão ruim. A princípio, eu achei ruim quando eu peguei pela primeira vez. Nossa, não tava matando ninguém. Você tem que jogar ela na característica dela também. Se você quiser jogar aí como um personagem ofensivo, do jeito que eu tô tentando fazer agora, mas só porque não tem ninguém aqui do meu time, então eu não posso deixar esse cara tomar aqui, né? Não posso deixar ele tomar o local, a gente precisa proteger esse local. Como não tem ninguém, tem que eu aí mesmo. Então, tem que jogar desse jeito, como o tanque. Se eu quiser jogar de uma maneira mais ofensiva, obviamente eu vou ter dificuldade com ela. E eu, sinceramente, não me adaptei ao tipo aqui de tiro esse aqui, ó, do fechizinho. Ainda batei, olha só. Quando o cara está próximo a você, até eu vou bem com esse tiro. Quando o cara tá um pouquinho mais distante, de média a longa distância, eu uso mais a granadinha de luz. Não gosto de usar o feixe de luz, não. Lembrando pra você que tá procurando esse jogo, dá uma olhada lá na Evirtua, nesse endereço que tá aparecendo aí na sua tela. A loja é muito confiável, entregue aí em todo o Brasil. Sempre falo que eu não falaria da loja se ela não fosse confiável. Eu costumo pegar jogos sempre lá, meus consoles também peguei lá na Evirtua. Tem um link direto pro jogo aí embaixo, na descrição do vídeo. Olha só, a habilidade suprema ali, vocês viram? Do Bastion, utilizou ali a habilidade suprema. Eu tenho a habilidade suprema também, obviamente, que é o Surto de Gravitons. Olha só, temos os Gravitons aqui, que seriam umas partículas hipotéticas, que seriam responsáveis pela gravidade e tal. Então eu jogo esse Surto de Gravitons, é tipo uma granada que eu tenho, quando eu chegar no 100% ali embaixo, eu vou ter uma granadinha que eu jogue e essa granada suga. Não seria bem sugar, né? Porque como é um Surto de Gravitons, é como se eu criasse ali uma concentração de massa, criasse ali um ponto gravitacional, como se eu criasse um mini buraco negro. E todo mundo vai ser atraído pra ali. Quando as pessoas são atraídas pra ali, o ideal é que você avise os seus amigos, jogue essa sua granada, jogue o Surto de Gravitons e todo mundo comece a atirar. Porque o Surto de Gravitons por si só não costuma matar ninguém, não. Então você joga, o pessoal vai começar a ser sugado, vai ter a sua mobilidade ali extremamente afetada, comprometida, e aí é a hora de matar esses caras. Então eu não gostei muito dela, assim, eu já não achei muito boa ela na arma. Já não achei a arma grande coisa. Nos dois tipos de tiro, a granadinha achei um pouquinho melhor, mas nos dois tipos de tiro já não achei grande coisa. As habilidades também não é grande coisa. Você tem um escudo que você pode usar pra você ou pro seu amigo. Vocês viram que eu usei ali no meu amigo, protegi ele com um escudo ali. Então você tem essa barreira projetada, que é esse o nome dela, a barreira projetada, que você pode usar pra proteger um amigo seu ou você pode usar pra se proteger. Então você tem ali no botão de ombro da direita ou da esquerda a proteção pro seu amigo ou pra você. Só que essa proteção é muito rápida. Demora o que aí? Três segundos? Sei lá quanto? Olha lá, usei um, dois, não deu pra ver que o cara saiu quanto tempo ia demorar. Mas é muito rápida, não dá nem tempo pra você se proteger. É mais ou menos pra uma hora que você tá morrendo, você usar e você fugir e tentar recuperar a sua vida. Só que é tão rápido que nem pra isso serve muito bem. Então a arma já não é grande coisa. Habilidades também não são grande coisa. Eu esperava pelo menos uma habilidade suprema melhor. Nossa, mas eu tô matando a galera nesse finalzinho aqui agora, hein? Tô muito matador, que que é isso? Olha só, matei mais um, tô matando todo mundo, tô garantindo o lugar. Ainda teve uma prorrogação. Eu tenho uma raiva disso. Na hora que você quer que acaba rápido, vem uma prorrogação e te estrepa. E esse aí com o escudo? Como é que eu vou pegar esse escudo? Não vai ter jeito. Ah, garoto, mais um que eu eliminei. Ah, tô eliminando. Não, eliminei a armadilha de aço, na verdade. Tinha uma armadilha ali do Junkrat. Eu nem tinha visto a armadilha dele. Mas agora tá eliminado. Protegei meus amiguinhos. E agora sim, vitória! Ah, garoto, mandei muito bem. Até com essa personagem que não é grande coisa, a Zarya, até que eu consegui mandar bem com ela. Não é tão ruim, né? Como eu falei pra vocês, não é tão ruim a Alexandra Zarainova. É esse o nome dela. Alexandra Zarainova. Ela tem 28 anos e é um soldado da base de operações Front de Krasonayarsk. Olha que nome desgraçado. E é isso aí que eu queria mostrar hoje pra vocês. Se você gostou, deixa o seu like. Se possível, deixa o seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Tem o botão compartilhar aí embaixo. Clica nele, compartilha no Twitter, Facebook, na rede social que você quiser. Eu sou o Leo ou o Engileu. Me chame da maneira que você quiser. O canal aqui é Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Ou CJBR. Vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!